Oh-oh! As meninas estão brigando! Esse é o meu quarto! Aqui, olha! Número 7! Eu não acho! O quarto número 7 é meu! Você verá! Você quer um cupcake? Ei! Isso é contra as regras! Não tive tempo! Vence quem entrar primeiro! E Julie está determinada! É perigoso! Ah, caramba! Ai, meu cabelo! Desculpa! Talvez fazer uma limpeza? Com certeza precisa de uma limpeza! Guarde todas as coisas que você não precisa! E até... O sofá! Isso é o que significa limpeza de alta tecnologia! Mas o aspirador não aguentou! Bem, o quarto já está limpo! Julia, como você fez isso? Não é grande coisa! Eu sou um gênio da limpeza! Pegue! Isso é pra você! Eu gosto de laranja! Como quiser! Esse velho arco pode ser útil! Você só precisa desmontá-lo! Nick, cuidado! Eu vou ter um quarto de canto pessoal! Julia, eu também! Espere! O aro precisa ser consertado! É bom que o marcador esteja na bolsa! Tudo o que você precisa é de uma tampa! Prenda na parede! Fácil! E agora prenda o arco! Primeiro de um lado e depois de outro! Julia, eu também quero isso! Vá em frente, Nick! Obrigada! Olha! Eu consegui! O que é isso? Eu vou te pegar! Peguei você! Tecido? Exatamente o que eu precisava! Nick, eu tenho paredes agora! Vamos ver quem ganha, Julia! Pronta pra ver um pouco de mágica? Senta-se à vontade! Eu quero paredes pra minha casa! E se Missy, o que você está fazendo aqui? Não é hora de brincar! Eu preciso de paredes! Funcionou! Uma casa verde pálida? Por que não? E Julia gosta mais de roxo! Mas você pode continuar! O design ficará bem mais divertido com essas molas! Nick, é ótimo! O que você acha disso? O quarto de canto ficará ainda melhor com essas luzes! Deve ser bom e suave aqui! O que você está fazendo aqui? Te peguei! Vem cá, camarada! Uau! Luzes nunca são demais! E Nick continua trabalhando! Arco-íris em todos os lugares! Quanto mais brilhante, melhor! Mas parece que Julia tem um convidado não convidado! Kissy Missy, sinta-se em casa! Olha! Huggy Wuggy está aqui também! Vocês vão se divertir! Eu prometo! Você terá uma missão secreta! Segure as cortinas por enquanto, ok? Julia, você é tão criativa! Mas eu tenho outra ideia! Vou decorar as paredes! Você precisará de papel colorido! Corte ao longo das linhas e faça uma pirâmide! O projeto está pronto! Atchim! Uau! Que espirro brilhante! Cole pirâmides coloridas na parede! Agradável e brilhante! Há outro hóspede no quarto de Julia! Um fofo! Esse é apenas um novo papel de parede macio! E Nick decidiu fazer um lanche! Cupcakes são o ponto fraco dela! Ei, você sentiu minha falta? Ah, de onde veio isso? Amigo, o que você está fazendo aqui? Isso é tão estranho! Mas parece ótimo! E o cupcake estava tão delicioso! É tão sujo depois de um almoço doce! Eu te odeio, Nick! Você precisa limpar depois de comer! Pra que jogar o lixo fora? Pode ser transformado em uma elegante decoração de quarto! Dobre a embalagem de papel, cole outra, um pouco de imaginação, cola, mãos habilidosas e as bolas de papel estão prontas! Mas sobre o estilo de vida de desperdício zero, essas luzes ficarão no melhor lugar! E Nick tem uma pausa de cinco minutos! Ah, não! Ela não consegue resolver esse cubo de Rubik! Agora, não seja uma má ideia! Um banquinho em forma de cubo! Deve funcionar! Cole a prateleira em preto! Haverá uma porta macia! Fixe com um grampeador de construção! Funciona! Excelente! Vamos começar a decorar o banquinho! Essas esponjas brilhantes podem ser úteis! Corte! E cole as peças no banquinho! Tão criativo! Tão colorido! É muito conveniente guardar sua coleção de slimes em um puff! Mas se divertir sozinha é muito chato! E se você pregar uma peça na sua colega de quarto? Essa será a pegadinha do século! Não é tão bom! Julia, você quer um lanche? Claro! Eu amo batatas! Eca! Você vai ver! Ai! Garota, cuidado! Como você ousa! Nick, isso é demais! Não farei isso de novo! Eu sinto muito! Oh-oh! Julia caiu em uma armadilha! Mas essa é uma armadilha muito aconchegante! Que tal fazer um trono? Dobre o papel em leque! Está pronto! Coloque o papel dos lados de uma bacia de plástico E adicione estopamento! O puff de cupcake está pronto! Mas ainda precisa de uma borrifada brilhante! Vamos fazer com EVA! E a embalagem de papel também vai ficar linda! E aqui está a cereja no topo! É hora de testar a invenção! Uau! Conforto real! Mas não há bolhas suficientes na sala, certo? Nick, você está comigo? Julia, minhas bolhas são maiores! Isso mesmo! Nick venceu dessa vez! Mas Julia mostrará do que é capaz! Vamos lá! Não fique brava, garota! Coma doces e a vida vai melhorar! Mas você tem que cuidar dos doces! Claro! Vamos fazer uma prateleira pra eles! Essas fitas antigas não são mais usadas! Junte as fitas com laços! Faça uma prateleira, fixe-se na parede! E haverá uma fita brilhante nas bordas! Será muito conveniente guardar doces aqui! Nick, você não se importa? Eu também quero comer! Bom apetite, menina! Só não coma demais! Ops! Não há mais doces! Foi rápido! Nick deveria ser agradecida pelos doces! Há uma ideia apetitosa! Faça a base com espuma e um palito de madeira! E agora faça uma composição de marshmallows! Ah! Cheira tão bem! Ela deve se controlar! Esse é um presente pra Nancy! Ela com certeza vai gostar! Amiga, isso é pra você! Julia! Você é a melhor colega de quarto! Presentes comestíveis são tão legais! Que tal uma festa? Aumente o volume da música! Exatamente! Precisamos de um aparelho de som! Vamos consertar isso! Papelão e papel colorido é o que você precisa! Uma caixa de plástico também será útil! Cubra com papelão! Cole com papel colorido por cima! Rosa é uma ótima escolha! Cole os cantos e adicione uma alça! Esse será um disco estéreo! Então vamos acrescentar mais alguns detalhes! Parece legal! Um novo aparelho de som está pronto pra festa! Prepare-se pra dançar! Julia! Você esqueceu uma coisa! Esse quarto é muito divertido! Hora da reforma! Só há um problema! Não há lugar pra maquiagem! Desafio aceito! Começamos pela arte! Desenhe um coelho em uma tela de papelão! O estilete vai ajudar! Agora precisamos disfarçar o papelão! Coelho amarelo? Com escolha! Vem aqui, meu precioso! Vamos cuidar das suas orelhas! Assim é melhor! O cantinho da beleza fica bem aqui! Adicione uma prateleira aqui! O coelho terá um espelho no lugar dos olhos! A funcionalidade vem em primeiro lugar! A zona de beleza está pronta! É hora de conhecer os convidados! Sim, entre! Quem é? Ah, não! O próprio Huggy Wuggy! Estou ocupada! Ai, cara! Não estou em casa! Por que o Huggy não é bem-vindo em lugar nenhum? Ele só queria brincar! Huggy Wuggy está chegando! Que assustador! Ou talvez ele tenha vindo buscar seu brinquedo! Como não há ninguém em casa, ele terá que procurar novos amigos! Você viu aquilo? Achei que fosse nosso fim! Ainda bem que saímos vivas! Julia, te espero aqui! Eu? Claro! Uau! É tão legal aqui! Julia, posso ter uma aula de maquiagem? Claro! Você está pronta pra sua maquiagem? E agora você pode tirar uma selfie! Mas Nick ainda não entrou no quarto secreto da Julia! Sinta-se à vontade! Estamos inaugurando um home theater! Podemos assistir a todos os nossos canais favoritos! Que ótimo dia! Acompanhe, Julia! Estamos quase lá! O tesouro está aqui em algum lugar! Como você passa suas férias de verão? Caçando tesouros! Claro! Essa é uma atividade empolgante! Fique acordada, Julia! Estou chegando, Alice! Alice e Julia estão quase lá! O tesouro está ao virar da esquina! Por aí não, Julia! Isso é sério! Não há tempo pra brincadeira agora! Quatro passos para a esquerda... Bingo! Agora em frente! E depois para a direita! Sim! Três passos para o norte! Acho que o tesouro está bem aqui! Julia! Nós o encontramos! Estamos ricas! Mas primeiro o tesouro tem que ser desenterrado! Desenterrado? Claro! Aprece-se! Pegue a pá! Estão aqui, Best! Onde eu cavo? Aqui? Ou aí? Tenha cuidado, Julia! Ah! Me desculpe! Deixa eu fazer isso! Eu mesma vou cavar esse tesouro! Desenterrar um tesouro não é uma tarefa fácil! Mas as meninas não vão desistir! Elas serão milionárias em pouco tempo! Agora é sua vez, Julia! Eu posso fazer isso! Ah! Acho que encontrei alguma coisa! Isso mesmo! Esse é o nosso tesouro! Puxa! Vamos lá! Um pouco mais! Ah! Esse baú é pesado! Deve haver muito dinheiro e ouro lá! Julia! Imagina só! Vamos comprar uma casa! Que seja um palácio inteiro! Chega de esperar! Vamos abrir! Não pode ser! Isso é... Fita! Me recompõe, Julia! Vamos enganadas! Adeus, sonhos! Vamos lá, Alice! Olha! É pegajoso! Eu posso até te embrulhar! Me deixe em paz, Julia! Não é engraçado! Embora! Podemos construir uma casa de fita! Nossa casa vai ser bem aqui, Best! Vamos manter o plano! Vamos cortar esses tubos em pedaços! Olha! É muito fácil! Corte e pronto! Eu posso te ver, Alice! Julia querida! Pegue mais alguns materiais de construção! Agora temos que dobrar esses tubos! Nossa! De onde veio isso, Julia? Eu fiz o meu melhor, Alice! Gostou? Nós também precisamos de um telhado! Lembra? Sim! Nós vamos ter um telhado! Isso mesmo, Best! E agora vamos juntar a base e o telhado! Vamos expor as peças e começar! Estou pronta, Alice! Onde estão os parafusos? Ah não, Julia! Deixe comigo! Uma profissional assume! Um par de minutos e todos os detalhes estão no lugar! E agora levantamos a cúpula e prendemos os tubos na base! Uhul! Agora temos uma gaiola! Ah! Julia tá nessa de novo! E agora o principal material de construção! Fita! Nós a envolvemos em torno dos canos! Mais! Mais camadas! Agora a casa pode até resistir a um buracão! Ah! Você me assustou, Alice! Temos que decidir sobre uma questão importante! Preto ou amarelo? Não deu certo! Então decoramos a casa com duas cores! Isso saiu muito bem! Perfeita harmonia de cores! Espera! Cadê a Alice? Talvez ela tenha se perdido! Onde você está, amiga? Me responda! Julia! Estou aqui! Acho que está faltando uma porta nessa cabine! Nós vamos consertar! Alice! Você é um gênio! Eba! Agora você pode viver na casa de fita! É real! Mas ainda há uma coisinha a fazer! Vamos cobrir os tubos com fita adesiva! E a casa ficará muito melhor! Ufa! Está meio quente aqui! E esquecemos das janelas! Certo! Aqui vamos nós! Vamos fazer janelas ovais! Acabou ficando muito bonito! Júlia! Onde você está? Estou aqui, bestie! Olha como eu sou forte! Nossa! Isso é uma ideia! Vamos fazer uma porta de verdade! Ajuste essas partes e pronto! Me ajude! Mas isso não é tudo! Temos que adesivar a moldura! Agora isso parece uma porta! Alice! Por que não fazemos uma pausa? Hoje não, Júlia! Ainda não terminamos! Nossa! Isso é lindo! É uma pulseira? Essa é a nossa dobradiça da porta! Conecte a porta ao alojamento! Agora podemos verificar o mecanismo! Eba! Funcionou! Alice, olha como é ótimo! Júlia! Não temos tempo! Ok! E as janelas? As meninas já têm boas armações de plástico! Nós as colocamos e as prendemos! A casa está perfeita! Mas está um pouco vazia! Hora de fazer um sofá confortável! De garrafas plásticas e fita adesiva! Alinhando as garrafas em duas filas! E cole-as juntas com fita adesiva! E aqui estará a volta! Vamos deixar o sofá macio! É aí que a espuma de borracha vem a calhar! E haverá alguns estofados agradáveis também! Se você não puder escolher uma cor, pegue ambas! O assento será verde e as costas serão azuis! Que confortável! Está ficando cada vez mais divertido! Júlia! Podemos fazer uma mesa confortável com esse quadro! Só precisamos de pernas! Vá fazer, Alice! Isso vai servir? Não! Tudo bem! E isso? Nem pense nisso! O que você diz sobre isso? Isso é melhor, menina! Vai servir! Alice, saia do caminho! Eu mesma vou fazer isso! Prenda as pernas ao quadro! A mesa parece ótima! Mas ela ainda não terminou! Júlia! Você esqueceu a fita? Sempre venha calhar na construção! Coloque fita no quadro! E colocamos a decoração na camada pegajosa! Uma mesa em estilo náutico! Isso não é uma má ideia! E outra camada de fita adesiva em cima! O trabalho em equipe sempre vence! E vamos colocar um tapete macio na cabine! É tão aconchegante aqui! E é hora de mais luz! Vamos anexar as luzes diretamente à moldura! Agora está tão brilhante! Não temos medo do escuro! Mais uma coisa, Júlia! Vamos ter Natal? Ho, ho, ho! Não! Vamos fazer nuvens! Ah, é tão fofo! Tão trabalho, Alice! Você pode admirar esse céu pra sempre! E vamos colocar o sofá bem aqui! E claro! Muitas almofadas macias! Nós conseguimos, amiga! Bate aqui, Júlia! E agora estamos trazendo a mesa! Deixe-a ficar bem ao lado do sofá! E a iluminação ainda não arruinou nenhuma mesa! Ficou ótimo! Tenta me pegar, Alice! Para! Agora a Júlia não vai atrapalhar! A fita veio acalhar novamente! E o plástico também! Então, Júlia! Você está se divertindo agora? Hum! Paciência, Beste! Agora vamos fazer uma boneca de você! Ah, estamos sem fita! Posso te ajudar, Alice? Aqui está! Como você fez? Espera! Mais eu! Júlia vai sair de qualquer situação confusa! Mas o manequim de fita adesiva é uma boa ideia! Um pouco de estilo e uma pitada de glamour! O espantalho está pronto! Mas não há limite para a imaginação! A casa de fita adesiva precisa de flores! Onde colocar esses bebês? Vamos colocar os cactos bem na bobina! Mas primeiro, fita no fundo! E prendemos as minicestas diretamente na janela! E agora você pode organizar as plantas! Um interior verde! O que poderia ser melhor? Você não pode esconder uma cabana secreta! Um convidado não convidado apareceu! Uau! É legal aqui dentro! Isso é incrível! Gostaria de saber o que há no baú! Deve haver um tesouro lá! Eu tenho que sair daqui! Quem está aí? Esse lugar é realmente estranho! Alice! Quem é? Não sei, Júlia! Acho que alguém queria o nosso tesouro pegajoso! Mas o ladrão não recebe nada! Toda a fita foi para construir a cabana! Vamos passar as nossas férias inteiras aqui!